Amém. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Se compreenderes o que vos digo, sereis felizes se o praticardes. Amém. Amém. Vós sois justo na verdade, ó Senhor, e os vossos julgamentos são corretos. Com justiça ordenais vossos preceitos, com verdade a toda prova os ordenais. O meu zelo me devora e me consome, por esquecerem vossa lei meus inimigos. Vossa palavra foi provada e comprovada, por isso vosso servo tanto ama. Embora eu seja tão pequeno e desprezado, jamais esqueço vossas leis, vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eternamente, e vossa lei é a verdade inabalável. Angústia e sofrimento me assaltaram, minhas delícias são os vossos mandamentos. Amém. Justiça é justiça eterna, é a vossa aliança. Amém. Ajudai-me a compreendê-la e viverei. Amém. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus. Ao Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Demos glória a Deus, Pai onipotente, e ao Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Chegue a minha oração Até vós, ó Senhor Plano a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Ó não escondares Vossa face de mim Afastaste de mim Meus parentes e amigos Para eles tornei Meu objeto de horror Eu estou aqui preso E não posso sair E meus olhos se gastam De tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Minhas mãos para vós Se levantam em prece Para os mortos Acaso fariais milagres? Poderiam as sombras Erguer-se e louvar-vos? No sepulcro Haverá quem Buscante o amor E proclame entre os mortos A vossa verdade Vossas obras Serão conhecidas Nas trevas Vossa graça No reino Onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor Clamo a vós Na aflição Minha prece Se eleva Até vós Desde a aurora Porque vós, ó Senhor Rejeitais A minha alma E por que escondeis Vossa face De mim Moribundo Infeliz Desde o tempo Da infância Esgotei-me a sofrer Sob o vosso terror Vossa ira Violenta Caiu sobre mim E o vosso pavor Reduziu-me A um nada Todo dia Me cercam Quais ondas Revoltas Todos juntos Me assaltam Me prendem Me apertam Afastastes de mim Os parentes E amigos E por meus familiares Só tenho As trevas Temos glória A Deus Pai O impotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Plano a vós Ó Senhor Sem cessar Todo dia Ó não escondais Vossa face De mim Se alguém possui riquezas neste mundo E vê o seu irmão passar necessidade Mas diante dele fecha o seu coração Como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos Não amemos só com palavras e de boca Mas com ações e de verdade Feliz o homem caridoso e prestativo Sua lembrança permanece eternamente Deus eterno e todo poderoso Que nesta hora enviastes aos apóstolos vosso santo paráclito Comunicai-nos também este espírito de amor Para darmos de vós um testemunho fiel diante de todos Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.